Estamos em jornada, na estrada do bem Sempre haverá montanhas e vales eu vencente Mas aqui neste momento, pela fé poderíamos ter Lembramos o que fez por nós, sentimos seu poder Se veio até aqui mesmo cansado, sai para ele ser que iria ao seu lado Diga amém Hoje quem o trouxe aqui foi o Senhor, que mesmo caindo o levantou Diga amém Quantas vezes tu sofre e reino as dores Encontrou paz, ouvindo flores Se já aconteceu com você Diga amém Você em minhas trevas não se pode ver Mas eu tenho coragem e em frente seguirei Bem maior que os meus problemas É o meu Salvador Por isso nunca acessa a luta é do Senhor Se veio até aqui mesmo cansado, sai para ele ser que iria ao seu lado Diga amém Diga amém Hoje quem o trouxe aqui foi o Senhor, que mesmo caindo o levantou Diga amém Quantas vezes tu sofre e reino as dores Encontrou paz, ouvindo olores Diga amém Se já aconteceu com você Diga amém Diga amém Diga amém Quantas vezes tu sofre e reino as dores Encontrou paz, ouvindo olores Encontrou paz, ouvindo olores Diga amém Se já aconteceu com você Diga amém 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 Amém.